Conta pra mim, você é professor, estuda ou já estudou em uma universidade federal ou estadual? Caso sim, a chance de ela ter sido apoiada pela FINEP é a mesma de a Rebeca Andrade ou a Fadinha ganharem mais medalhas nas próximas Olimpíadas. É verdade, a FINEP já financiou mais de 90% das instituições públicas de ensino do Brasil. Estamos falando aqui de laboratórios, equipamentos, reagentes, da pesquisa à infraestrutura. E a coisa não para aí. A FINEP ainda faz a conexão desse ambiente acadêmico com empresas de base tecnológica, estabelecendo aquilo que se chama de rede de inovação. Conheça a FINEP. Existe um programa, um edital, uma linha de financiamento? Esperando você. FINEP, uma empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Governo Federal. Pátria amada Brasil.